É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto do Carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É meu povo, o clima de carnaval que chegou e cercou todo mundo na TV em Tempo e olha só, a maior transmissão do Carnaval de Rua em Manaus é onde? É aqui! Matérias flash, chamadas e todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua da cidade você só encontra na tela da TV em Tempo aqui no SBT Amazonas. E amanhã, sábado, isso mesmo, a partir das 7h30 da noite, teremos ao vivo a transmissão da banda do Educandos. Isso mesmo! E para você que não conhece a banda do Educandos, ela acontece na frente da orla do Amarelium, próximo à igreja. Não tem erro, minha gente. A entrada é gratuita e a TV em Tempo fará a transmissão ao vivo com a presença dos apresentadores e repórteres, além da equipe técnica que dá um duro danado para colocar toda essa transmissão no ar. É lá no Educandos. Siga as nossas redes sociais, arroba TV em Tempo online, tanto no Facebook quanto no Instagram. Isso mesmo, meu povo. Já, Ricardinho, tira o clima de samba e vem pra cá, levanta essa sirene. Maldir, é contigo! É isso mesmo, Luiz. É para brincar, meu amigo. Se divertir. Nada de confusão. Polícia civil prende homem por furto. Por furto o que causou prejuízo de quando, meu? Fala aí, diretor. 100 mil reais no estabelecimento comercial. Melho amor de Deus. Já que salva a terra. Coloca aqui na tela pra gente, meu amigo. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva de Jean da Silva e Silva, 35 anos, por ter furtado diversos objetos de valores de um estabelecimento comercial, causando um prejuízo de aproximadamente 100 mil reais ao proprietário. O crime ocorreu no município de Jutaí no dia 20 de janeiro deste ano. De acordo com o delegado, o infrator foi preso no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Jean roubou o telhado de uma loja, adentrou o estabelecimento e furtou 17 aparelhos celulares, joias, roupas, sapatos e outros objetos de valores. As investigações em torno desse caso seguem pelo Ministério Público de Jutaí, a fim de averiguar o que aconteceu com os produtos furtados. A ordem judicial em nome de Jean foi expedida no dia 24 de janeiro deste ano pelo juiz Daniel do Nascimento Mano Saques, da comarca daquele município. Jean foi indiciado por roubo qualificado e será levado para audiência de custódio no fórum Enoque Reis, no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jaco, salva-terra, o homem das cachoeiras 1055, meu povo. E olha só, policiais da ROCAM prenderam um infrator por porte ilegal de arma de fogo lá na zona oeste de Manaus. Quem tem as informações é ela, nossa querida Babi, na tela do Namira. A ROCAM conseguiu prender este homem depois que recebeu uma denúncia anônima, informando que um indivíduo estaria armado em um carro modelo Onix de cor branca no bairro Nova Esperança. Diante de todas essas informações, os policiais foram fazer uma varredura no bairro e quando chegaram na rua Nova Aurora, eles encontraram, deram de frente aí com esse carro suspeito e ao abordar o motorista com ele, eles encontraram uma espingarda calibre 12, além de algumas munições. Diante disso, eles começaram a perguntar, a indagar a esse homem de quem era esse armamento e ele acabou confessando que pegou a arma de um apartamento, de dentro de um apartamento no conjunto senador João Bosco. Quando os policiais foram até esse local, lá eles encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e além de várias munições. Diante de toda essa materialidade, esse homem foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Agora, deixa eu dizer o seguinte, Ricardinho abre aqui, Ricardinho não, né? Gesiel abre aqui na tela, pra mim, esse armamento, que a gente vai mostrar pra você aí de caso que foi encontrado em um apartamento. Agora, Ricardinho, me diz o seguinte, isso daqui é pra ele fazer algo experimental em um curso técnico aqui de Manaus? Não! Isso daqui é pra ele usar em laboratório da faculdade? Não! Isso daqui é objeto de estudo pro vestibular, Ricardinho? Pois é, mas eu não conheço muito de arma. Quem vai me dizer aqui os detalhes é o Valdir. Valdir, com isso daqui, que estraga um camarada que consegue fazer com um armamento desse? Luiz, como a Bárbara mesmo falou, é uma calibre 12, né? Ou seja, de arma precisa. Uma arma precisa que se você pode derrubar um pato, que é pequenininho, voando, né? Os moradores aí de área ribeirinha fazem isso, caçadores. Mas também pode derrubar o gigante Golias, meu. É um calibre 12, como o Luiz mesmo falou. Agora, se o cara não é policial, não é atirador, eu tenho uma dessas. Mas eu sou atirador, tá tudo legalizadinho, direitinho. Se você não é, meu amigo. Ah, não, Valdir, eu quero defender minha vida, porque o Estatuto do Desarmamento tirou minhas armas. Mas, infelizmente, tem que conseguir, tem que seguir as leis. Vá lá, peça autorização pra depois você comprar. Agora, Luiz, que é estranho, não só espigar, mas também uma pistola. Pistola. Pistola, né? Porque é o espírito de quê? Espírito de Gago. Espírito de Gago. Espírito de Gago já pegou desde o dia que eu comecei aqui. Não tenho desculpa, não. Luiz, já tem. Eu não tenho, não. É direto. Então, mais uma pistola também. Mas a polícia agiu, né? Fez o flagrante aí e caminhou pra que esse indivíduo responda pelo seu crime. Tá certo, então. 10h58, meu povo. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Muito obrigado por você ter estado conosco. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E hoje, sexta-feira, aproveite seu carnaval. Se for beber, não dirije. Se beber demais, prepare-se. Tá certo? E esteja ali a ponto de saber o que você fez o dia todo. Porque vai que em novembro tem algo diferente na barriga, né? E você não sabe de onde que iniciou. É bom você saber o que anda fazendo. Você já pulou muito carnaval, Luiz? Lá atrás, lá atrás. Nunca gostei do carnaval, não. Mas eu quero deixar minha última mensagem aqui pra vocês. Deixar minha última mensagem. Meu amigo, independente do carnaval, independente de qualquer coisa, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Combinado? Fechado? Ah, vou dizer, não gosto. Lê só um pouquinho. Amanhã você lê um pouco mais. Aí assim até você ler toda a Bíblia, pra você conhecer a história do ser humano aqui na Terra e a mensagem que o Papai de Céu nos enviou. Belíssimo carnaval, um belíssimo fim de semana. E divirta-se com muita responsabilidade. É verdade. Olha só, nós demos aqui todas as questões de segurança. Viemos aqui com a entrevista do Francisco Amaral, coordenador geral dos conselheiros tutelares, justamente pra fazer com que você possa curtir da melhor maneira possível. Então fique tranquilo, não faça nada de errado. E entre pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.